Tomine, que bom que você virou minha amiga Aqui no circo eu só fico a rir Mas no fundo me sinto vazia Minha alegria é o medo de não existir De não ser aceita, de não pertencer Tomine, agora somos irmãs Tomine, você me faz acreditar Minha best friend, você não entende com ninguém Minha best friend, com você eu sei que posso confiar Tomine, que bom que você virou minha amiga Aqui no circo eu só fico a rir Mas no fundo me sinto vazia Minha alegria é o medo de não existir De não ser aceita, de não pertencer Tomine, agora somos irmãs Tomine, você me faz acreditar Minha best friend, você não entende com ninguém Minha best friend, com você eu sei que posso confiar Obrigada por ser minha amiga Obrigada por ser minha amiga Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima